Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Há 30 anos. Este projeto tem a mesma compreensão de que Lula é inocente, Lula tem que estar com medo do povo, tem que sair pela liberdade, estar com medo do povo dessa agência. Tem a mesma compreensão de que Lula é inocente e Lula tem direito de ser o candidato do povo brasileiro. Então é pra isso que nós estamos marchando, é por justiça social, é por justiça sobre as pessoas que estão sendo criminalizadas. Partidos, movimentos sociais, enfim, e pessoalmente a pessoa que não vem se nação do Brasil. Também participa da Marcha Lula Livre o ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Nobel da Paz de 1980. Hoje, Esquivel percorreu alguns quilômetros ao lado de camponeses da coluna Tereza Benguela, nas proximidades do Distrito Federal. Ele voltou a defender a libertação do ex-presidente Lula. Exigimos Lula Livre, que dispute a eleição, que o povo brasileiro escolha por quem quer ser governado. Fundamentalmente é isso. Há uma grande solidariedade internacional para a libertação de Lula. Eu já o apresentei como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Eu o apresentei como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Muito boa essa jornada de hoje. Só tem que vir visitar o acampamento e amanhã, a partir do meio-dia, as partes estão chegando. A nossa saída é sempre às seis e meia da manhã, as três colunas, e nós vamos em direção amanhã ao parque da cidade. É para lá que a gente vai se encontrar, repousar, para que no dia seguinte a gente consiga seguir a viagem. E chegarmos no dia 15 com o nosso objetivo atingido, com a nossa meta de 50, 100 milhões de pessoas em Brasília, dizendo que Lula é inocente, Lula tem que estar livre imediatamente, e Lula deve ser candidato ao presidente.